E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja conosco tudo ótimo Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana Nesse tempo que a gente está em casa, aproveitando para dar uma estudada Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix E vamos lá para o nosso conteúdo online Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje Eu preciso que você dê uma lida lá no seu material Está lá na página 167 do nosso livro de controles No conteúdo de Facebook, certo? Então dê uma lida, faça uma revisada sobre esse conteúdo E caso você tenha alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente Que nós vamos estar tendo esse feedback positivo A gente precisa disso, dessa troca de informações, certo? E qualquer dúvida, manda para a gente que a gente responde para vocês, ok? Então vamos ver lá qual vai ser a nossa previsão do nosso conteúdo online de hoje A previsão do nosso conteúdo é introdução ao Facebook, certo? Dá uma olhada no nosso conteúdo de hoje O Facebook, como vocês podem ver, é uma rede social que foi criada em 2004, certo? Ela foi criada com o intuito de estar aproximando as pessoas da universidade Para estar se conhecendo melhor de uma forma mais rápida O idealizador dessa rede social do Facebook foi o Mark Zuckerberg Ele começou com essa ideia de estar criando uma rede online Para estar aproximando todo mundo da faculdade E estar sabendo informações de que normalmente perguntando cara a cara Provavelmente ele não conseguiria ter O grupo aí que realmente criou a rede social é fundado pelo Mark O Eduardo, o Dustin e o Chris Mais para frente a gente vai estar vendo mais informações sobre eles, certo? No início ele se chamava de Facebook Ele não era igual ao que a gente tem hoje Não tinha aí nos nossos mobiles, né? Que é o nosso celular Não tinha nada disso disponível Até mesmo para você acessar o Facebook Era de forma diferente Até porque só quem tinha acesso ao Facebook nesse tempo Era o pessoal da universidade Então para você ter a sua rede social criada E você poder conversar com as outras pessoas Interagir e dizer Ei, eu tenho Facebook Você precisaria ser estudante da universidade Se você não fosse, não conseguiria ter acesso à rede, certo? Com o tempo aí foi se passando E a rede foi crescendo cada vez mais Ela foi aumentando a quantidade De pessoas que estavam utilizando a rede social E ele foi estendendo isso daí Para outras localidades Sem ser a faculdade mesmo Essa aqui é como era a nossa página inicial do Facebook É bem parecida com o que a gente tem hoje Certo? Só que ela tem alguns pontos chaves aí Que a gente consegue ver algumas diferenças Por exemplo, eu não tenho a timeline Aqui para a gente ficar deslizando o tempo todo Eu não tenho isso Eu não tenho o bate-papo Que é o nosso chat Para ficar conversando aí com as pessoas Certo? Também não tenho aqui as postagens aí De imagens, de vídeos, de texto Mesmo aqueles textões Que a gente costuma ver o pessoal digitando Nada disso existia em 2004 Mas uma outra curiosidade aí É que eu tinha a parte de perfil Aqui que realmente importava naquele tempo Saber se uma pessoa estava solteira ou não Qual curso ela fazia Em que período ela estava Onde ela mora Era realmente o que eles tentavam descobrir Naquela época E outra curiosidade aí É que o Mark Ele tem problema de daltonismo Então o Facebook Ele se manteve aí Com o azul e o branco Porque ele consegue trabalhar melhor Com essas cores E dessa forma Então isso é um padrão Que ele mantém até hoje Essa aqui é a universidade lá Para quem não conhece É uma das melhores aí do país Quem sabe do mundo Certo? Então para estudar lá Você tem que realmente ter Uma capacidade mais elevada Você tem que ter Influência também Caso você seja de família rica Você também consegue vagas lá E Mark Ele não veio de uma família rica Ele já era muito inteligente Então ele conseguiu entrar Normalmente por conta das suas notas Na escola A gente vê aí Os quatro fundadores Do Facebook A gente vai ter aí O Mark Zuckerberg Que é o atual dono e proprietário Da rede social Tem aí o único brasileiro Que participou da criação do Facebook Que é o nosso Eduardo Tem aí também o Dustin E o Chris Que também participaram aí Na parte de desenvolvimento Do Facebook Eles contribuíram aí Junto com o Mark Para estar sendo O que a rede social é hoje E também O avanço que ela teve E eles estarem utilizando ela Naquele tempo lá em 2004 Mas o que que acontecia Mark ele utilizava aí Os computadores da universidade Utilizava a rede da universidade Só que chegou um tempo Em que todo mundo Queria ter uma conta no Facebook E o servidor A internet do lado Já não tava mais Aguentando A quantidade de acessos aí Que tinha naquela máquina Então Eduardo Era o cara aí Do dinheiro Ele que bancava aí As operações financeiras Que precisava Aumentar a velocidade A internet para a Mark Comprar um servidor novo Comprar um computador melhor Para que ele conseguisse Trabalhar com a rede social E fizesse isso De uma forma mais tranquila Que todo mundo Conseguisse utilizar A rede social Sem ela estar travando Sem a rede estar caindo Porque aconteceu disso Aconteceu de ter um boom De muita gente Utilizando a rede social E de repente A rede cair Então eles ficaram tipo Eita, e agora? Tem muita gente Querendo utilizar Mas eu não tô conseguindo Fazer com que As pessoas utilizem Aí a minha rede Então o Eduardo Foi quem bancou Toda essa parte financeira Da construção realmente Do Facebook Ele não trabalhava Diretamente na parte de código Apesar dele entender Um pouco disso Mas quem trabalhou Diretamente com a construção Mesmo da rede A parte de código mesmo Foi o marketing Tá? Aí o que que houve? Eu já expliquei pra vocês Que em outras redes sociais Sempre acontece isso Na hora que começa A entrar realmente Um recurso financeiro Em que a rede Começa realmente A alavancar A ganhar dinheiro Começa a ver divergências Entre as parcerias Então foi o que houve Também aqui no caso Do Facebook Eduardo já tava com a ideia De querer realmente Comercializar o Facebook Fazer render algum dinheiro Em cima disso Porque ele já tinha investido Bastante Mas ainda não tinha havido Retorno Então todo mundo Utilizava o Facebook De graça Igual como é hoje Mas eles não recebiam Nada por isso Eles nem mesmo Ganhavam aí Com a questão de propagandas Então ele tava pensando Em realmente comercializar O Facebook Fazer com que Várias outras pessoas Utilizassem aí A rede social Só que Mark Ele ainda não queria Fazer isso Ele ainda não sabia Como ele dizia Não, a gente ainda não sabe O que é o Facebook Ele ficava com isso na cabeça A gente ainda não sabe O que ele vai se tornar Só que com o passar do tempo Mark ele foi fazendo Amizade aí Com outras pessoas E uma delas Era um cara Que também no tempo Ele era bastante influente Ele já tinha aí Criado um site Também de futuro E era bem parecido Com os sites Download de música Que a gente tem hoje em dia Só que ele tinha Alguns problemas pessoais E Eduardo já tinha visto isso Ele não gostava Dessa companhia de Mark Com esse outro rapaz E ele achava Que ia ser uma péssima Influência aí Pra criação do Face E foi o que realmente Aconteceu Esse outro rapaz Veio trabalhar junto com eles Na criação do Facebook Pra realmente alavancar Ele até conseguiu realmente Expandir o Facebook Pra outros estados Aumentar as vendas Várias pessoas Que não eram da faculdade Elas já começavam A estar utilizando A rede social Certo? Só que também Outros problemas negativos Acabaram acarretando Na construção do Face Na questão de expansão dele Então o Eduardo Ele acabou brigando Com o Mark Por conta desse outro rapaz Que veio Trabalhar junto com eles Na rede social O Mark não gostou muito Porque ele ainda via Que o outro rapaz Podia contribuir De forma positiva Ainda pra empresa Só que isso Não veio acontecer Então o Eduardo Entrou com um processo Em cima de Mark Pra tentar pegar Uma parte aí Do dinheiro Do rendimento Do Facebook Porque Mark Queria tirar aí O Eduardo Da rede social Ele tava pensando Ó Não tô mais Indo de acordo Com as suas ideias Então eu vou tirar você Do Facebook E foi o que aconteceu O Facebook Durante um tempo Ficou sem o nome De Eduardo Lá no cantinho Ele não aparecia mais Nos criadores Da rede social Dos fundadores E com o tempo Ele acabou sumindo Realmente aí Toda a informação Sobre Eduardo Na criação Do Facebook Certo Então o Mark Entrou numa briga Judicial aí Junto com o Eduardo Os outros dois Também eles ficaram Um tempo Na rede social Só que com o tempo Eles acabaram Também tendo Um rendimento Inferior aí Ao de Mark E hoje em dia Ele toma conta Sozinho aí Da rede social É tanto que ela É uma das maiores Do mundo Inclusive Ele não é dono Só do Facebook Ele também é dono Do WhatsApp E do Instagram Então hoje em dia Ele ganha dinheiro Assim De uma forma Exorbitante aí Através das três Maiores redes sociais Que a gente tem Na internet E eles podem ser comparados Aos grandes gênios Da tecnologia Como Bill Gates E Steve Jobs Ah professor Mas como é que o Facebook Ganha dinheiro Porque eu não pago Para utilizar Então como é que vocês Acham que ele ganha dinheiro Aí alguns vão dizer Ah através das propagandas Exatamente Através daqueles anúncios E propagandas Que ele faz Das marcas Que aparecem lá Ele gera um valor Toda vez que alguém Clica lá em cima Então ele ganha dinheiro Através dessa forma Mas o principal A principal fonte De renda E realmente Do Facebook É a venda De informações Todas as coisas Que vocês postam Lá em questão de texto Em questão de vídeo Conversas Os seus dados pessoais Ele vende Ele vende Todas essas informações Aí você pode pensar Ah mas como assim Ele vende as minhas conversas E as minhas soldas Eu não concordei com isso Aí você para E pensa um pouquinho Na sua criação Do Facebook Você concordou sim Na hora que aparece lá Eu aceito os termos De contrato Você clicou lá Para poder criar a sua conta E nos termos de contrato Vem dizendo Que ele pode fazer O que quiser Com as suas informações Inclusive vender Em troca disso Você vai estar utilizando A sua rede social De forma gratuita Certo? Então é o que acontece Com o Face Aí como diz aí No nosso slide Eles podem ser comparados Aos grandes gêneros De tecnologia Como Steve Jobs E o Bill Gates Para quem não sabe Steve Jobs e Bill Gates Eles são os criadores Dos computadores Que a gente tem hoje em dia Steve Jobs Ele criou aí a Apple E o Bill Gates Ele criou aí a Microsoft Aí você para e pensa Ah Será que eu posso Comparar A criação do Facebook Com a criação dos computadores Essa aqui é uma pergunta Que ela vai cair em prova Certo? Isso aqui Vai cair em prova Já anotem isso daí Eu vou perguntar lá Será que eu posso comparar A criação do Facebook Com o Mark Zuckerberg Com a criação De Steve Jobs e Bill Gates Que são os computadores De hoje em dia Essa é uma questão pessoal Tá? Então eu preciso que vocês Respondam ela Dizendo sim ou não Explicando o porquê Certo? Não existe resposta errada Para essa pergunta aqui Porque é uma resposta pessoal Tá? Então você vai dizer Sim, eu concordo Eu acho que sim Eu posso comparar A criação do Face Com os computadores Por isso e isso Fica a seu critério Se você acha que não Que o Facebook Não tem tanta importância Quanto a criação Dos computadores Você vai dizer não E também vai explicar O porquê Certo? Se você acha que o computador Tem mais importância Que o Facebook Então você vai explicar O porquê Ok? Mas continuando aí Ambos Os três Steve Jobs Bill Gates E o Mark Zuckerberg Eles eram jovens aí Que criaram inovações Que são fundamentais Hoje em dia Tanto os computadores Eles são realmente Eficazes Para o nosso dia a dia Tudo que a gente faz Hoje em dia Exige a ação Dos computadores Certo? Então o tratamento De água Até a água chegar Na sua casa A energia As informações Da televisão Tudo isso é controlado Pelos computadores A gente sabe Que não dá Para viver realmente Literalmente Sem Os nossos computadores Então eu preciso deles No meu dia a dia Mas a gente também sabe Que o Facebook Apesar dele não ser Algo realmente Essencial Para viver Ele contribui aí Com agilidade Nas informações E tem muita gente Que também usa o Facebook Para ganhar dinheiro Tem muitas empresas Que fazem divulgação De informações Pelo Facebook Divulga lá Sua marca Sua empresa Consegue ter um rendimento Financeiro em cima Dessa rede social E eles conseguem aí Trabalhar com As inovações De hoje em dia Sim Certo? Aí eles eram jovens Que transformaram o conhecimento Em ferramentas tecnológicas Uma curiosidade aí É que o Steve Jobs O Bill Gates E o Mark Zuckerberg Eles largaram a faculdade E se tornaram milionários Aí você para e pensa Ah, será que se eu largar a faculdade Eu também vou ficar rico? Aí entra o pulo do gato Não, não é bem assim Que as coisas acontecem Eles largaram a faculdade No momento em que eles já estavam ricos Eles estavam estudando Ambos Mas no momento em que eles viram Que a empresa precisava De uma atenção maior Que eles já conseguiam Viver daquilo Aí sim eles deram Uma pausa na faculdade Para depois tentar retornar E realmente administrar O seu tempo aí Entre os estudos E também as suas empresas Tanto o Steve Jobs Quanto o Bill Gates Aí eles Conseguiram terminar a faculdade O Bill Gates Voltou até bom tempo Depois aí Para poder pegar O seu certificado De conclusão Dos cursos E o Mark Ele também aí já Mesmo que ele não fosse Para as aulas No tempo que ele estava estudando Ele conseguia tirar Notas altíssimas Aí na prova Justamente pelo seu conhecimento Aí em relação As informações Dos conteúdos De criação de código Internet Tudo mais Que ele estudava Naquele tempo Então só fazendo aí Uma breve revisão Do nosso conteúdo A gente viu aí A introdução ao Facebook O que é Quando ele foi criado Como ele se chamava Anteriormente Vimos aí Como era A página do Facebook Anteriormente Diferente Do que ela é hoje Quais são as diferenças Como é que ela funcionava Vimos aí A universidade Em que eles estudavam Inclusive Ela continua lá Apesar deles Não Hoje em dia Eles não precisam Voltar Até lá Porque eles já estão Meio Pois eles já Terem conseguido Tirar o Facebook Da faculdade E hoje em dia Tornar como Projeto de vida Vimos aí Os desenvolvedores Incluindo o brasileiro Entre a equipe Vimos que eles Podem ou não Ser comparados Os grandes gênios De tecnologia Como Steve Jobs E Bill Gates Vai aprender Da sua opinião Pessoal Como eu expliquei Mas ambos Eles criaram Inovações Que são fundamentais Hoje em dia E vimos aí A parte das redes sociais Onde a gente Consegue fazer A ligação Entre outras redes E o Facebook Inclusive Ele ainda Continua sendo A maior rede social Utilizada No mundo Ok Então Bora lá Ver qual vai ser O nosso próximo Conteúdo online E o exercício Que as linhas Vão estar enviando Para vocês Sobre esse nosso Conteúdo de hoje Ok Então As meninas do CRA Vão estar enviando Esse exercício Aqui para vocês Certo Tem aí Em que ano Surgiu o Facebook Na faculdade Qual o nome Dos desenvolvedores Do Facebook Quantos brasileiros Havia na criação Do Facebook E qual era o nome deles Tudo aí Está dentro Do nosso Conteúdo online Então Preciso que vocês Respondam Esse nosso conteúdo Envie esse exercício Para as meninas De volta Respondam Porque a gente Precisa ter Esse controle Das informações De vocês Certo Então vamos ver Qual vai ser O nosso próximo Conteúdo online Então a previsão Do nosso próximo Conteúdo é Imagem pessoal E criação de páginas Certo Então eu preciso Que vocês Dê uma lida Façam revisão Sobre tudo Que a gente estudou Até agora E continuem Acompanhando No nosso próximo Encontro online Tchau 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 Obrigado.